Baixou, 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 baixou Três morango é cinco reais Três morango é cinco reais É morango na promoção O morango do Fernando é macinho É gostoso, tá docinho, não tá Fernando Um mel Tá um mel de beleza Tá igual lá em Parazinho, um mel Baixou, baixou, baixou Abaixa, Kelly Três morango é cinco reais Três morango é cinco reais Três morango é uma promoção Três caixas de morango é cinco reais Três morango é cinco reais Aí ó, já vem gente que vai comprar Tá roubando, hein Olha a coleta Olha lá que meu filho começa Obrigada Obrigada Oi, rap Já pagou três vezes aí Aqui ó Tão chamando Tchau Tchau